Esse estado emocional do medo, ele vem quando você tem uma situação, uma ameaça de perigo. No nosso contexto aqui, qual que é a situação de perigo, a ameaça de perigo? É uma reprovação, né? Então não seria um perigo real, né? É um perigo hipotético. É a ameaça do cara estudar o ano inteiro, se dedicar o ano inteiro e chegar no dia da prova e não conseguir passar, ser reprovado, ser humilhado pela família, ser criticado pelos amigos, virar um meme da família, as pessoas fazerem piadinha, né? Então essa é a ameaça de perigo, isso gera uma resposta emocional, né? Isso acaba, como que eu posso dizer pra vocês de uma forma bem pedagógica? Acaba que você ativa o teu cérebro, né? Você fica em estado de alerta, né? Essa palavra, estado de alerta, você estimula o sistema nervoso autônomo, você estimula a resposta de luta ou fuga, isso bloqueia a aprendizagem, bloqueia a memorização, tá? E aí impede o cara. E aí você vai ver, o cara estudou o ano inteiro, tá? Mas quanto que deu de estudo líquido? Deu poucos dias, não deu um ano de estudo. Por quê? Porque o cara não estudou, ele procrastinou, aí ele mudava, vídeo aula A, vídeo aula B, cronograma A, cronograma B. O cara não tinha uma linha, um gráfico reto de estudo, o gráfico dele era sobe e desce de estudo, entende? Então é justamente isso que causa, né, o quê? A ansiedade, o nervosismo, e aí o cara não consegue imprimir um estudo de qualidade, né? E aí quando ele consegue imprimir esse estudo de forma consistente, sem procrastinar, focado, com atenção, ele consegue ver em 30, 40 dias mais resultado do que ele teve um ano de estudo. Teve uma aluna, né, eu nunca me esqueço disso, foi muito legal pra mim quando ela mandou isso. Teve uma aluna minha que aplicou o método 40 dias, e aí ela mandou mensagem, pô, Léo, eu tô há 3 anos tentando passar em medicina, e nesses 40 dias que eu apliquei a tua metodologia, eu vi mais resultado do ponto de vista de aprendizagem e memória do que nos meus últimos 3 anos. E aquilo me deixou muito feliz, porque a família dela não tinha tantas condições, então ela teve que comprar materiais, acho que foi 9 mil reais só em materiais, ela teve que gastar com o cursinho, fizeram um investimento no banco, né, a expectativa que ela passasse da federal, né, pô, vamos investir aqui pra nossa filha ser médica, e depois ela retribui, né, só que teve todo o investimento, tudo aquilo, e ela tá agora no quarto ano de estudo, né, acredito que provavelmente ela vai conseguir passar agora, né, ela tá aplicando o meu método, então assim, pô, perdeu 3 anos, muito dinheiro, né, foi muito dinheiro assim que ela investiu, né, em cursinhos e tudo mais, então assim, você subestima o poder da sua mente, muitas pessoas que estão aqui hoje subestimam o poder da mente, tá, e o que bloqueia, então, o que deixa o teu cérebro rodar, né, operar em baixa produtividade é as emoções, então as emoções elas bloqueiam a tua aprendizagem, a tua memorização, né, um exemplo claro é você escrever uma redação ansioso, experimenta escrever um texto assertivo argumentativo com ansiedade, com medo, com nervosismo, com pensamento acelerado, pensando um monte de coisa na tua cabeça, qual que vai ser a qualidade do teu texto? Mesmo que a pessoa tenha base, mesmo que a pessoa saiba os conteúdos, ela vai ter um resultado péssimo, por quê? Por que ela vai ter um resultado péssimo? Porque ela bloqueou a aprendizagem, ela bloqueou o raciocínio lógico,